Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascoza e agora nós vamos para a 18ª questão da prova de Cabo Frio do ano de 2021 da Banca IBAM. É uma questão que fala sobre a classificação de Pew e Gregory. Vamos lá! Pessoal, o que diz essa questão? A dificuldade de exodontia dos terceiros molares dependerá de uma série de fatores que deverão ser analisados na fase do planejamento cirúrgico. Dentre as alternativas abaixo, a classificação que poderá apresentar maior dificuldade de distração, segundo a profundidade de inclusão e a relação com a borda anterior do ramo da mandíbula é alternativa A, classe 1A, B, classe 2B, C, classe 3C, D, classe 4C. Meus queridos, não esquece do like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novas resoluções de questões e vamos resolver essa questão. A gente tem que lembrar que quando falamos de terceiros molares, temos duas classificações principais que caem em concurso público, que é a classificação de Winter e a classificação de Pew e Gregory. Tanto a classificação de Winter quanto a classificação de Pew e Gregory temos para a maxila e para a mandíbula. Então vamos revisar as duas. A classificação de Winter para a mandíbula vai avaliar o posicionamento do terceiro molar inferior em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar inferior. Então aqui nós temos vertical, mesiangular, distoangular, horizontal, vestíbulo angular, língua angular e o invertido. Lembrando que o de maior dificuldade é o distoangular. Então como que eu gravo? Mandíbula tem a letra D, então é o distoangular o mais difícil. Vamos buscar aí pessoal em prova de concurso. Na maxila, a classificação de Winter vai avaliar o posicionamento do terceiro molar superior em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar superior. Então aqui nós temos o vertical, o mesiangular e o distoangular. E neste caso é diferente da mandíbula, o que tem maior grau de dificuldade é o mesiangular. Então na classificação de Winter, para a mandíbula o mais difícil é o distoangular e para a maxila é o mesiangular. Agora vamos para a classificação de Pewey Gregor. Lá na mandíbula, essa classificação vai avaliar o posicionamento do terceiro molar inferior em duas situações. A primeira é entre a distal do segundo molar inferior e o ramo da mandíbula e a segunda posição é no sentido ocluso apical. Então a classificação de Pewey Gregor na mandíbula vai avaliar o posicionamento do terceiro molar inferior no sentido horizontal, qual é a sua relação ali entre o segundo molar inferior e o ramo da mandíbula no sentido vertical, no sentido ocluso apical. Vamos lá. A gente tem a classe 1, onde esse terceiro molar inferior está para frente do ramo, a classe 2, onde ele está ali entrando no ramo e a classe 3, onde esse terceiro molar inferior já está para dentro do ramo. Agora nós vamos ver no sentido ocluso apical. A posição A é quando o terceiro molar inferior está no nível do segundo molar inferior, a posição B, o terceiro molar inferior está entre a oclusal e a cervical do segundo molar inferior, e na posição C é quando esse terceiro molar inferior já está lá para dentro do osso, abaixo do nível cervical do segundo molar inferior. Lembrando que a classe 1, posição A, é o mais fácil para a gente fazer uma exodontia, o mais difícil é a classe 3, posição C. Na maxila, a classificação de Peel e Gregory vai avaliar o posicionamento do terceiro molar superior em relação ao segundo molar superior. Então a posição A para a maxila é quando o terceiro molar superior está no mesmo nível do segundo molar superior, a posição B é quando esse terceiro molar superior já está ali entre a oclusal e a cervical, e a posição C é quando esse terceiro molar superior já está dentro do osso, acima do nível cervical do segundo molar superior. Quando a gente volta para a nossa questão, ele quer uma alternativa que tenha a maior dificuldade para a extração, e quando a gente olha para as alternativas, a gente já lembra de classificação de Peel e Gregory para a mandíbula. Então, o maior grau de dificuldade, como a gente viu, é o 3C. A alternativa C é a resposta correta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham compreendido esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo, e te vejo numa próxima questão. Tchau! Tchau!